Prova que cê zoou esse menor, mas ele tem um RP muito bom, mano Ai, caralho, ai, porra, caralho Caralho, agora eu tô fortão, papo reto Vou sair botando mal marrom, viado Caralho, vou andar na rua assim agora, sim, viado Papo reto, vai tomar no cu, viado Vou andar na rua assim agora, sim, na hora Que postura do que, caralho Tá ligado, é essa daí mesmo, caralho Isso mesmo que você escutou, meu chapa Caralho, ele olhou meu índio, valeu, Loki Ô, filha da puta, ô, filha da puta Eu vou te pegar, rapá Ficou no Instagram da minha irmã, rapá, tá maluco, rapá Vou te pegar, ô, filha da puta Tomar no teu cu, Loki Qual foi, qual foi Qual foi, Loki, tá confundindo, porra Filha da puta, tá confundindo, né, Loki Já é, já é, né Ficar olhando o Instagram da minha irmã Já é, filha da puta Perdi, 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 bandido, perdi, bandido Perdi, perdi, não mata não, não mata não, cara Tô rendido, cara Caralho, tô rendido, cara Por que tu vai matar? Eu tô rendido, ô, filha da puta Eu tô rendido, caralho Porra, não escuta não, cara Tá com o piru na porra do teu ouvido, filha da puta Eu tô rendido Eu tô rendido Eu tô rendido Nossa, cês tão muito ruim Eles são muito ruim Vai por cá se treinar Cês tão ruim pra caralho, via Cabou a bala dele Cabou a bala dele Cabou a bala dele Tá, não... Ai Meu Deus, morri, morri GG, GG Morri, morri, morri Não morri, não Não morri, não morri, não morri Se fudeu, não morri, otário Cara, por que ele tá nadando mais rápido do que eu? Filha da puta Aqui sou eu, porra Aqui sou eu, caralho Vai tomar no cu Clipe essa porra aí, caralho Clipe essa porra aí Que aqui sou eu, porra Ninguém nessa porra não Aqui sou eu, caralho Vai se fuder, porra Vai se fuder, caralho Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vambora, tropa GG pra caralho, mano Clipe essa porra aí Pode clipar, caralho Ei, a tropa, porra Ei, a tropa, caralho Ei, a tropa, porra Vambora, 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 caralho Vambora, vambora, porra Vambora, caralho Ficou uma merda Deixa eu pegar, deixa eu pegar Deixa eu passar a visão Deixa eu passar a visão Ó, tá vendo lá Olha lá, o cabelinho amarelo O rosinha dele lá, ó Nossa senhora Deixa eu pegar, tio Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Caralho, caralho Para, caralho Vambora 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 O L saiu daqui O L saiu daqui Pode sair Dá pra sair? Sai agora Sai agora Sai agora Sai agora Nossa, muito prêmio Aqui 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 Pode sair Pode Aqui Pode sair Caralho Viano Pode sair Só atenção Só atenção Só atenção Só atenção Mas eu tô muito atrás Mas facada Ele não veio Ele não veio Morri É, mano É, faixa preta Oi, oi O que vai ter aqui Na cidade Eu tô sabendo Meu pau Começamos bem, caralho Vambora É, faixa preta É, faixa preta É, faixa preta É, faixa preta